O povo brasileiro, estamos aqui em Brasília, saindo aqui da Praça dos Três Poderes. Venho aqui trazer a novidade que o ministro da Defesa se encontra agora encurralado em uma reunião com os militares. Ou seja, temos que acreditar que o ferro pode entrar a qualquer momento, que a chibata vai acontecer a qualquer momento. Eu acredito na intervenção militar, eu acredito no povo brasileiro e parabéns a todos os brasileiros que estão nesse movimento. A Rede Brasil, através do UDS, João Guerreiro, o Renato aqui de Brasília e eu, Sargento Roseno, junto com todos os senhores. Lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Porque quando você tem um objetivo a alcançar, você tem que ter a força de vontade de conquistar os seus objetivos, que é a libertação do Brasil por uma nova nação sem corrupção. Sargento Roseno, junto com o povo brasileiro, vamos à luta, nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes.